Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista em costura criativa. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, minha amiga. Sabe por quê? Todas as terças, quintas e sábados tem vídeos novos, tem artesanato, tem dicas e muita coisa bacana. E hoje, o que nós vamos aprender? Esta carteirinha aqui. Olha que fofa! Tão fofa e tão fácil de fazer. Olha aqui, tem esse bolsinho de zíper, aqui pra você colocar documentos e aqui pra você colocar cartões. Viu que linda? Muito fácil de fazer. E esses tecidinhos que eu estou utilizando é do meu parceiro Fernando Marui. Gostou da dica? Gostou, né? Então, deixa aquele like bem bacana pra mim. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários que você sabe, né, minha amiga? Eu amo responder todos eles. E vamos parar de falar e bora pro passo a passo? Muito bem, minha amiga. Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje. Muito fácil essa carteira. Dá pra você fazer agora pra presentear e também pra vender nas bazares, feiras de artesanato. Que é bem vendável essa pecinha, tá bom? E bem simples mesmo. Então, as medidas, eu vou colocar elas aqui pra você, em cada um deles, dos recortes aqui. E você dá uma pausa aí no seu vídeo e anota tudo aí, tá bom? Então, eu vou deixar aqui. Em vez de eu ficar falando, eu vou deixar anotadinho pra você. E você pausa e anota. Combinado? Então, vamos lá. Muito bem. Então, agora nós vamos iniciar pelo qual? Vamos reservar todo mundo aqui e vamos iniciar pelo zíper. Já coloquei meu cursor, ok? Vamos pegar esses quatro pedacinhos e vamos... Já ensinei aqui também, ó. Direito com direito. Vamos fazer um sanduíche do nosso zíper. E vamos passar uma costurinha aqui, pé de máquina. E fazer do outro lado a mesma coisa. Certo? E vamos também passar uma costurinha. Vou lá e já volto aqui com você. Prontinho, ó. Tá vendo? Costurei dos dois ladinhos. Aí, vai ficar assim, ó. Muito boa essa dica. Eu costumo dar sempre essa dica aqui nos meus projetos. Porque é bem mais fácil de trabalhar assim com zíper, tá? Então, não sei se você que me segue sabe que eu sempre utilizo essa técnica, tá? Então, vamos reservar. E vamos pegar essa medidinha aqui, ó. Tá? Que eu já passei pra você. Então, são duas vezes o tecido principal e duas vezes o no fono. Esse aqui é o bolsinho de zíper. Então, vamos lá. Vamos pegar o tecido principal. O zíper. Sempre com... Fechando pro lado direito e abrindo pro lado esquerdo, tá? Então, este redondinho aqui, ó. Do zíper. Você sempre coloca virado pro seu lado esquerdo. Direito com direito. Assim. Alinha bem. Centraliza, tá? Aí, ó. O seu. Acho meio aqui, ó. Marca com gizinho. Eu não gosto de dar pique. Aqui também você centraliza. Meio com meio. Pique com pique. Vem aqui. Aí, nós vamos passar uma costurinha de segurança. Bem aqui. Bem rentezinha. E depois nós vamos vir com o forro. Direito com direito. E vamos passar um pé de máquina. Dando retrocesso no início e no final, ok? E depois você vai desvirar e rebater. Esse é um passo a passo que a gente sempre utiliza aqui no canal, tá? Então, você que me segue sabe. Mas você que ainda não sabe, é bem simples, tá? Como eu disse. Primeiro a costurinha no zíper pra segurar. Depois você vem aqui com o pé de máquina. Eu vou lá fazer no meu e já volto aqui com você. Prontinho, ó. Já virei. Já passei aqui o pês pontinho. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Presta atenção. Pega o seu tecido principal. Vai fazer o mesmo processo. Direito com direito. Direito centraliza bem. Vem com o seu forrinho. Direito com direito também. E passa a costurinha pé de máquina dando retrocesso, certo? Prontíssimo. Olha aqui, amiga. Tá? O nosso bolsinho vai ficar assim, muito lindinho, muito fofinho, tá? Então, ó. Nós vamos reservar ele aqui agora. E vamos para o próximo bolsinho. Vai ser nessa medidinha aqui que eu já passei pra você. Nós vamos pegar a entertela, tá? Eu quero... Eu gosto de fazer carteira com a entertela. Vamos fazer a seguinte marcação. Ó. Vamos descer um centímetro e meio em cada ladinho. Ó. Cada lado você marca um centímetro e meio. Passa um risco. Aí, você acha o meio dele. Como é doze, o meio é seis, né? Muito bem. Dividimos. Vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar aqui, ó. E vamos fazer uma leve curvinha aqui, ó. Assim. Ó. Pra fazer um acabamentozinho, na verdade. Tá? Aí, você vem e corta. Ó. Vai fazer uma ondinha. Ó. Deixa eu colocar no tecido aqui pra você perceber. Ó. Tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso ferro, a nossa tábua. Vamos virar, assim, ó. Do lado do avesso pra cima. E o lado da cola pra baixo. E vamos unir assim, ó. Vamos pegar o nosso ferrinho. E vamos estabilizar a intertela aqui. Tá? Assim, ó. Somente em uma parte, tá? A outra não precisa. Estabilizou aqui, ó. Ver se tá tudo coladinho. Aí, você vem com a outra parte. E vamos colocar. Então, aí, vamos colocar direito com direito. Certo? Se você tiver dificuldade, coloca uns clipezinhos aqui, ó. Que a gente vai fazer o quê? Nós vamos cortar o outro na parte de baixo. Aqui, ó. Deixando um centímetro. Ou meio centímetro, ó. Vamos cortar. Certo? E vamos passar uma costurinha bem rentezinha a intertela aqui, ó. Somente aqui, ok? Vou lá fazer e já volto. Ó. Vai ficar a costurinha. Vai ficar assim. Aí, se você tiver uma tesoura de picotar. Você passa ela aqui, ó. Caso você não tenha. É só você fazer picotinhos com a sua tesoura. Tá? Aí, você vem com a sua tesoura normal. E dá picotezinhos aqui, tá? Por quê? Pra não embolar, não enrugar aí o seu tecido. Tá certo? Então, ó. Feito isso. Você vai virar assim. Vai vir com o seu ferro novamente. Pra sentar essa costurinha aqui, ó. Vem aqui. Tá vendo, ó? A gente faz o picote. Ela não enruga. Não fica puxando, na verdade. Né? Ó. A gente vem aqui. Acerta bem as costurinhas. Assenta aqui, ó. Tá vendo? Que legal. Agora, você vem e passa um pês-ponto bem lindão aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Ok? Ó, que lindo. Ó, que lindo. Certo? Deixa eu colocar a minha tabla pra cá. Então, os nossos dois bolsinhos. Cadê o outro? Aqui, ó. Nossos dois bolsinhos já estão prontos. Correto? Agora, vamos reservar. E vamos para o próximo passo. Vamos pegar essas duas medidas aqui. E mais essas duas. E vamos fazer o seguinte, ó. Direito com direito. Ok? E vamos passar uma costurinha pé de máquina nessa e nessa. Tá? Então, você vem, faz um pé de máquina. Eu vou lá fazer e já volto. Prontíssimo, amiga. Olha. Pé de máquina vai ficar assim. Vamos pegar o nosso ferro novamente. Você vê que ferro e tábua a gente usa todo momento? É essencial, minha amiga. Você ter uma tábua aí sempre próxima de você. Um ferrinho sempre próximo de você, tá? Na costura criativa, a gente utiliza muito. Muito. Se você tiver interesse, eu tenho um parceiro, a Levope, que vende esses materiais todos que eu utilizo aqui, tá? Se tiver interesse, é só você ir na descrição desse vídeo, que tem todos os meus parceiros, tá bom? E você tem cupom de desconto cada um deles. Ó. Abre as suas costurinhas. E, ó. Faz isso. Tá? Pra ficar um acabamento bem bacana, tá bom? Abre. E vai ficar assim, ó. Os dois. Agora, você vem com a sua entertela. Tira todas as linhas que estão penduradas. Vem com a sua entertela. E vai colocar aqui, ó. Certo? E estabiliza, passando ferro, pra sacola derreter e aderir no tecido, ok? Muito bem, ó. Já fiz, já estabilizei, já estruturei, aliás, os dois. Os dois corpos da nossa carteirinha. Olha que bonitinho, tá ficando, né? Tá muito gracinha. Tô adorando. Agora, vamos fazer o seguinte, o seguinte passo. Vamos pegar uma das partes e vamos posicionar aqui, ó. Do lado direito. Assim. Pega esse aqui do bolso com zíper. Alinha ele bem alinhadinho. Tá? E vamos posicionar aqui, bem rente aqui, ó. Assim. Acerta bem, tá? Arruma aí bem o seu. Coloca alfinete. Enfim, capricha aí. Alinha aqui o seu zíper. Tá? Ó. Bem bonitinho. Certo? Aí, você vem com esse outro bolsinho e também posicionar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Aí, você coloca clipes, alfinete. Enfim, o que você achar melhor. Pra ninguém sair do lugar lá na máquina. Correto? E o que nós vamos fazer, Debbie? Ó. Tá vendo? Se você quiser fazer uma costurinha de segurança aqui, faça. Melhor, tá? Faz a costurinha de segurança. Eu vou lá fazer a minha também. Aí, você vê como é que fica. Eu vou lá fazer e já volto. Amiga, vou dar uma pausinha de um segundinho aqui pra mim te dar um recadinho. Agora, eu tenho o meu curso costura criativa com Debbie Colombo do zero avançado. Se você aí, que tá me assistindo, é iniciante e não sabe nada de costura criativa, mas quer entrar nesse mundo maravilhoso, eu agora tenho o meu curso. Lá no final do vídeo, eu vou te explicar como você pode participar e se inscrever. Então, vamos continuar o nosso passo a passo? Prontinho, ó. Já passei a costurinha de segurança, aproveitei e já pus a minha etiquetinha. Põe a sua aí, amiga, porque a marca, né, sua etiqueta é muito importante, né? Você mostrar aí a sua cara, o seu trabalho é na sua logomarca. E vai ficar assim, ó. Tá vendo que gracinha? Nós vamos ter esse bolso de zíper, nós vamos ter este bolsinho e este bolsinho. Olha que bacana. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a outra parte e vamos colocar direito com direito. Também vamos utilizar nossos clipezinhos. A linha aqui, ó, muito importante, tá? Você alinhar essa costurinha, pra não ficar torta, feia. A linha aqui e a linha aqui também, ó. Vem com seus clipes, toda a volta, deixando a, o que? Uma aberturinha aqui, ó, de uns oito centímetros, mais ou menos, pra desvirar. Ó, tá? Vou lá, então você vai fazer, ó, tananana, aqui, chega aqui, ó, deixa aberto, ok? Prontinho, ó, só que eu resolvi deixar aberto aqui, ó, nessa parte que a gente emendou, tá vendo? Nessa parte de cima? Então, eu preferi deixar a abertura aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma refiladinha, tirar as pontinhas, se tiver muito excesso de tecido fora aqui, você já corta um pouco, ó. Tá vendo? Isso ajuda muito, ó, vem aqui, enfim, tá? Refila, tira excesso de tudo que tiver a mais, tá? Pra lá, de desvirar, ficar um trabalho bem bonito, ó. Muito bem, agora, nós vamos fazer o quê? Desvirar. Então, ó, prontinho. Vou desvirar agora a minha carteira. Pronto, ó. Desviradinho, ó, que fofa. Ai, meu Deus, de gel, coisa mais linda. Não é? Não tá, gente? Gente, olha o bolsinho de moeda. Aí, temos aqui e temos aqui. Vamos vir com a nossa tapurinha. Vamos acertar aqui. O que nós podemos fazer aqui? Duas opções. Você pode fazer na máquina. Costurar na máquina essa aberturinha. Ou fazer um pontinho invisível, tá? Se você for aquelas caprichosinhas, que gosta de fazer uma coisa bem delicada, fique à vontade, tá? Ó, passa bem com o ferro. Alisa aí seu trabalhinho. Dá pra você fazer muitas, amiga. Você viu que são tecidos retalhinhos que você usa? Então, dá pra você fazer muito e ter um lucro super ótimo nessa pecinha, tá? Eu tenho certeza que você vai vender bastante aí no final do ano, no Natal. Ó, aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar na máquina, aqui, eu vou fazer um pêssepontinho, porque ela vai ficar assim, ó, nossa carteira. E agora, nós vamos colocar um botãozinho Rita, tá? Ritas, né, que fala. Não é Rita. Eu tenho mania de falar botãozinho Rita, mas é botãozinho Rita. Ritas, ó, acerta bem, vem aqui, ó, põe bem direitinho, aquele capricho, ó, que graça. Ó, até passei aqui, ó, passou o ferro. Aí, eu vou passar uma costurinha aqui. Se você quiser pêssepontar essa parte aqui, pode. Eu vou pêssepontar pra ficar bem bonitinha. Já volto, ok? Ó, passei o pêssepontinho só aqui na abinha. Agora, vamos colocar botõezinhos, tá? Eu já separei um azul pra dar um contraste aqui, ó, pra aparecer bem ele. Vou pegar o meu, opa, vou pegar o meu alicate lindo e maravilhoso. Olha o meu kit que lindo, que perfeito, tá? Se você quiser adquirir um kit igual o meu, é das lojas LeVoupe, tá? É só você procurar aqui na descrição desse vídeo, tá? Você tem 10% de desconto com o meu cupom. Então, ó, vamos achar o meio da nossa carteirinha. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, dá uma marcadinha. Fura. Aí, você vem aqui e marca a parte de baixo. Aqui, ó, deixa eu só achar aqui onde eu marquei, que eu não tô enxergando, sabe, minha amiga? Ó, vou marcar melhor. Pronto, acho que agora eu achei. Aqui, ó. E fura a parte de baixo também. Aí, é só colocar o botãozinho os hitas, olha. Gente, eu não achei que ia ficar tão linda essa carteira? Ficou maravilhosa. Eu amei. Ó, deixa eu abrir bem aqui meu alicate. Aí, você vem com o seu alicatinho, super prático, super mão na roda. E ele tem na versão rosa e azul. Azul Tiffany, né? Ó, já coloquei. Agora, vem aqui e coloca o outro botão. Viu que prático? Ó, tem que abrir bem. Deixa eu pegar aqui meu... Ó, tem que passar bem essa pontinha, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Aí, vem com a outra parte. E vem com o alicate. Já ensinei aqui no canal, tá, amiga? É muito simples, ó. A colocar botõezinhos. E esse aqui, ele é três em um, tá? Ele coloca botõezinhos hitas, ele coloca ilhós. E ele coloca também botõezinhos de pressão de metal. Ó, que maravilha. Tá? E vem nessa caixinha maravilhosa. Ó, tá pronta a nossa carteira. Deixa eu colocar minhas coisinhas pra cá. E eu vou mostrar ela pra você, minha amiga. Olha que linda! Gostaram? Olha, eu já coloquei minha etiqueta. Ficou muito fofa. Eu vou fazer várias dela. Então, ó, ficou este bolsinho. Este bolsinho. E este bolsinho. Linda e maravilhosa. Gostou da dica? Deixa aquele like bem legal aqui pra mim. Compartilha esse vídeo. Se você não é inscrita ainda, minha amiga, se inscreva, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E deixa seus comentários que eu amo responder. Ah, e se você é iniciante e quer ingressar nessa vida, nesse mundo maravilhoso de costura criativa e não sabe como e quer seguir um método, tem o meu curso Costura Criativa com Débio Colombo do Zero Avançado. O link do meu curso está aqui, logo abaixo desse vídeo. Vai lá conhecer. Entra na página. Tem total segurança. E você tem sete dias pra você usar, pra você conhecer. E se você não gostar, a gente reembolsa pra você sem problema algum. Vai lá visitar, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Então, o que você achou desse passo a passo? Super simples, né? Muito fácil de fazer. Dá pra você fazer várias em um só dia, vender e ganhar aquela graninha no final do mês. Porque o intuito do canal é isso, minha amiga. Ensinar peças vendáveis pra você ter uma renda extra no final do mês. Não é bacana? E se você não sabe nada, nada, nada sobre Costura Criativa, mas quer aprender com o método certo, focado naquilo, pra você aprender tudo, as técnicas certinhas, eu tenho o meu curso, que é o Costura Criativa com Débio Colombo do Zero Avançado. Onde eu vou te ensinar desde o início, como você costurar em máquina doméstica, costurar em máquina industrial, saber todos os segredos, todas as dicas e os pulos do gato, principalmente, coisas que você não encontra gratuito. Então, minha amiga, se você tem interesse e quer aprender, eu vou deixar o link do meu curso logo aqui abaixo desse vídeo. É só você clicar e ir lá conhecer, tá bom? Então, eu vou te esperar agora, minha amiga, no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tchau! Tchau!